Existem praias tão lindas, cheias de luz Nenhuma tem um canto que tu possuís Tuas areias, teu céu tão lindo Tuas areias, sempre sorrindo Copacabana, princesinha do mar Pelas manhãs, tu és a vida a cantar A tardinho o sol poente deixa sempre Uma saudade na gente Copacabana no mar, eterno cantor Ao te beijar, ficou perdido de amor E hoje vive a murmurar só de Copacabana, eu hei de amar Existem praias tão lindas, cheias de luz Nenhuma tem um canto que tu possuís Duas areias, teu céu tão lindo Tuas sereias Sempre sorrindo Copacabana Princesinha do mar Pelas manhãs Tu és a vida a cantar E a tardinho Só o poente Deixa sempre Uma saudade Na gente Copacabana O mar Eterno cantor Ao te beijar Ficou perdido de amor E hoje Vive a murmura Só de Copacabana Eu hei de amar Existem praias Tão lindas Cheias de luz Tchau 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 Tchau